Se quando você desenha um coelho, ele fica assim. Não faça mais assim. Melhor tentar isso. Desenhe um círculo. Agora faça pequenos círculos. Conecte dessa forma. Então desenhe a letra 1 de cabeça para baixo duas vezes. Faça um triângulo e pinte. Puxie duas linhas. Desenhe os olhos. E os dentes. Por fim desenhe uma cenoura. Tá pronto. Gostou?